Fala família Cef, tudo bem com vocês? Forte abraço, muito obrigada pela sua presença e será sempre muito bem-vindo. Um vídeo rápido aqui pra vocês. Vocês viram aí que é tanta sacanada cinza que tem embaixo como a outra ali. Ela já procurava aí o Suzy Juta, o Ninho, né? E hoje nós vamos estar respondendo uma pergunta aí. Como saber se uma fêmea tá pronta pra reprodução, tá? Beleza? Bora lá então? Família, já vai deixando teu like, comentando, compartilhando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, tá? Dá essa força pra nós aí, família. Ajuda demais o nosso trabalho aqui. Então você vê que essa canara aí, ó, cinza, ela tá procurando ali o Suzy Juta, ela tá no Ninho, né? Ó lá, ela tá mais do que as outras, né? Então essa também é uma forma de você identificar se a sua canara aí está mais pronta, né? Talvez você tenha várias fêmeas como eu aqui na voadeira, né? E aí você quer saber qual está mais rápido aí pra você juntar, né? É, lembrando que aqui no meu canarinho eu faço o manejo de aproximação, né? Dos canários. Então eu coloco da... Logo eu vou estar colocando aí, em breve, eu vou estar colocando as fêmeas do lado dos canários, né? Pra eles se conhecerem, porque eu gosto eu de preparar o casal, tá? E não ficar escolhendo. Mas dá... Se você tem várias fêmeas, ó lá a fêmea no Ninho, ó, ó lá, ó. Então você colocou um ninho ali, você viu que a fêmea foi pro Ninho, tá puxando fios de juta mais que as outras? É assim uma característica que essa fêmea tá pronta. Claro que nós vamos pegar ela na mão também, porque eu quero também, então eu tô com essa dúvida também. Será que ela tá pronta mesmo? Né? Então é um meio da gente descobrir. Então várias fêmeas aqui estão prontas, né? Mas ela parece que ela tá mais pronta que as outras. É uma canária do ano passado, tá? E então as canárias mais velhas tendem a se preparar mais rápido, pelo menos nessa percepção que eu tenho, tá família? Então olha aí, coloquei o Ninho ali pra vocês verem, coloquei o fios de juta, né? Pra mostrar pra vocês essa característica, tá? Tá? Beleza? Não quer dizer que só a fêmea ali tá indo ali, mas é um bom sinal, né família? Né? Olha como é que ela tá no Ninho, mais do que as outras, né? Ela tá estranhando ainda eu gravar aqui, a gente vai sair um pouquinho aqui e a gente vai poder observar que ela vai querer tá fazendo o Ninho aí. Então em breve eu já vou tá juntando os meus casais aqui, tá? Lembrando que eu tenho outras fêmeas aqui também, família, ó. Né? Tem fêmea aqui que a gente observando já sabe que tá pronta, né? Umas tá pronta, outras não tá pronta, né? Então é importante essa observação, né? Porque às vezes você tem várias fêmeas, que nem aqui eu tenho várias fêmeas brancas. Então eu saber qual delas está mais pronta me dá uma vantagem, né? Na hora de juntar o casal, né? Maravilha! Olha lá! A minha tá querendo é fazer o Ninho já, família. Olha lá que coisa mais linda, né? Ela é uma azul opalina, acho que é isso, se eu não me engano. Se eu errei, me perdoe aí, tá? Mas, se eu não me engano, é isso, né? É uma mutação na melanina, nada mais é com a canara cinza, né? Beleza? Essa aqui também tá no cantinho aqui, família. Essas verdes aí também tá tudo doida pra reproduzir. Olha lá! Já tá querendo fazer o Ninho ali já, né? Maravilha! Família, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu já vou pegar lá na mão pra gente analisar a questão da cloaca. Ó, deixa eu mostrar as outras sêmias minhas que tá aqui, tá? Olha aqui, ó. Sêmias amarelas que a gente vai tá usando, quase todas elas, né? Nos canários que eu tenho aqui, tá? Essa canária aqui, ó. Tá vendo que tá aí embaixo aí? Tô apostando muito nessa fêmea, né? Olha que fêmea bonita. É. Anilhadinha com anilha folhada a ouro. Essa canária é top, viu, família? Tem a grosso ali também que tá super pronta. A filha tá cantando, ó, né? Então, tô animada esse ano, né, família? Aqui tá as yorks, né? Que a gente adquiriu. Já mostrei pro seu em outro vídeo. E tem alguns que tá finalizando a muda de perna na cabeça. Aí a gente vai aguardar, né? Mas a gente vai... Isso não atrapalha nada, não. Aqui tá as... As fujá do norte. Né, ó. Maravilha! Então, bora lá, família, separar a fêmea aqui. E a gente vai pegar a daladinha lá pra ver se ela tá pronta. Mesmo que ela só tá enganando nós, né? Vamos pegar ela? Vamos lá, então, família. Vou pegar aqui, ó. Tá? Vou separar ela. Eu vou pegar ela, família. Eu vou pegar outras também. Pra gente poder ver se tem realmente essa diferença. Ó lá. Ela nem foi pro lado de cá, família, ó. Ela tá tão ali no ninho, ó. Ela tá tão ali no ninho que toda zoou pra cá. Olha aí. Toda zoou pra cá. Mas ela não. Ela quer ficar no ninho. Eita, glória. Vamos pegar, família. Família, esse vídeo aqui vai ser rápido e sem corte, tá? Olha, essa canada aqui, família, é super mansa. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês verem. Deixa eu vir aqui, contra aqui, pra ficar melhor. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, viu? Com a mão só aqui. Complicado, hein? Deixa eu posicionar esse celular pra ficar melhor, família. Agora sim. Olha, família, como é que tá? Delatado. Olha que maravilha. Tão vendo aí? Ó. Tá em formato de charuto já, né? A gente não cortou a pena da região da cloaca dela, mas ela tá realmente pronta, viu? Então, deu certo aí. Essa aqui é pra tirar dúvida, né, família? Lembrando que a fêmea só vai aparecer essa diferença, família, quando a fêmea tá pronta mesmo pra reprodução, tá? Se ela não estiver pronta, né, aí é dificilmente dá pra ver essa diferença, tá? Beleza? Agora nós vamos pegar aqui, família. Pode voltar lá, Fih, pro teu ninho. Ela é muito mansinha, né? Agora, família, nós vamos pegar uma canária que não está pronta. Só pra vocês poderem ver a diferença, tá? Quer ver? Eu vou liberar elas pra cá e eu vou pegar, vou pegar essa pintadinha aqui, que ela não tá dando sinal de tá pronta. Vamos ver aqui. Calma. Deixa eu ver se consigo me posicionar aqui, família, pra poder vocês ver, né? Essa é a intenção, né? Mostrar pra vocês, hein? Bom. Aí. Pessoal, ela tem muita pena, mas dá pra ver com a barriguinha aí. Ó. A barriga tá bem murchinha, tá vendo? Tá lá no fundo, ó. Então, não dá pra ver totalmente que ela tem muita pena, mas dá pra ver que ela já não tá pronta, né? Vamos voltar aqui. Mas o período de namoro é pra isso mesmo, né, família? Pra incentivar aí as fêmeas, né? Beleza? Família, então esse aí foi o vídeo, uma das formas de você saber que a canária está pronta, colocando o ninho, colocando os fios e juta. Olha lá ela lá de novo. Aquela que começar ali, né, a puxar os fios e juta, né, vai estar mais apta pra reprodução, né? E olhar a região da cloaca aí também, tá? Mas se você tá na dúvida, faz o manejo de aparelhamento, coloca a grade aqui, ó, né? Coloca a fêmea pra um lado, macho pro outro e deixa aí uns dias até o casal se aprontar. É isso que eu vou fazer. Pessoal, tamo junto? Deixa o teu like, comenta e compartilha. Tamo junto, pessoal. Eita, glória! Eita, glória! A CIDADE NO BRASIL